Primeiramente, bom dia a todos e todas. Vamos dar início aqui à eleição do presidente e vice-presidente da comissão mais importante dessa casa, que é a CCJ, que é a comissão mais importante de qualquer casa legislativa, é a comissão que garante constitucionalidade, legalidade, a tudo que é produzido nessa importante casa legislativa que é a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais nem longas, vamos lá. Havendo número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, em 15 de fevereiro de 2023, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça para a instalação e eleição do presidente e vice-presidente. Segundo, a presidência informa que são candidatos os deputados Rodrigo Amorim, para presidente, e doutor Serginho, para vice-presidente. Terceiro, em votação, os senhores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, está eleito o deputado Rodrigo Amorim como presidente da CCJ e doutor Serginho para vice-presidente. Bom, agora passo a palavra para o presidente eleito, Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Vamos para cá, Serginho, vamos para cá. Vamos para cá o Serginho agora. Aqui, olha. Obrigado. Não é, não é, não. Não é, não. Não é, não é, não. Obrigado, obrigado. Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero, de forma muito breve aqui, ter pequenas considerações, obviamente não desfazendo de qualquer outra comissão nessa casa. Antes de mais nada, saudar o deputado Filipinho Raves, o deputado Cosolino, o deputado Della Arolle, o deputado Verônica, o deputado Fred, deputada Célia Jordão, o meu irmão, o deputado Doutor Serginho. Quero fazer pequenas considerações, obviamente respeitando todas as comissões dessa casa, até porque fico muito à vontade aqui do deputado Doutor Serginho, que nós tivemos uma... Doutor Serginho, antes de ir para a missão no Executivo, teve uma vida e é um dos deputados mais atuantes dessa casa e a gente atuou em muitas comissões temáticas. Então, cada qual tem a sua importância, a sua relevância, mas, por óbvio, a CCJ, por si só, por sua atribuição natural, acaba tendo o seu papel fundamental no dia a dia da casa, por definir as redações, por passar todos os projetos, por ter uma interação e transversalidade com todos os outros temas, nas audiências públicas, na construção dos textos, no dia a dia de plenário. Então, por óbvio, a importância, todo mundo aqui é conhecedor, saudar a presença do deputado Alain, todo mundo aqui é conhecedor da importância e do tamanho da CCJ. Eu fico muito à vontade para também comentar, porque durante o período democrático que a gente viveu, com uma candidatura então colocada do nosso amigo deputado Jair Bittencourt, muito se falou na imprensa que a CCJ teria sido o pivô da discórdia. E, de forma muito clara e muito objetiva, é óbvio que é legítimo a qualquer deputada, a qualquer grupo político, a qualquer bancada, assumir a presidência, e é natural, como assumir a presidência da Casa Legislativa, como assumir a presidência de outras comissões importantes, como orçamento, ou mesmo espaços na mesa diretora, é legítimo do jogo político. Mas, deputado Luiz Paulo, saudar a presença de V. Exª, o baluarte dessa comissão. Agora, em momento nenhum, a CCJ, a deputada Marta Rocha, a CCJ foi o pivô de discórdia de absolutamente nada, a relação sempre foi democrática com todos os colegas. Quero, de forma clara e expressa aqui também, agradecer ao presidente eleito da Assembleia, Rodrigo Bacelar, que durante, desde o início da montagem da sua própria chapa, da conversa com os demais colegas eleitos, considerando ali a sua potencial eleição para presidente da Casa, havia conversado comigo, assuntado comigo, o Fred participou dessas conversas também, sobre a composição daqueles que estavam mais próximos naquele momento para os cargos, tanto da mesa diretora, quanto das principais comissões temáticas, inclusive a CCJ. E ali teve a confiança em mim. Os diferentes grupos que até apresentavam disputa para a Casa sempre eram unânimes em afirmar, tanto eu quanto o deputado doutor Serginho, éramos da legislação anterior, porque a gente não tinha diálogo ainda, contato, experiência com os deputados da nova legislatura, os recém-eleitos, mas que nós tínhamos o perfil mais próximo, mais condizente com a presidência da CCJ, obviamente levando em consideração outros deputados ícones dessa comissão, como o deputado Luiz Paulo, que está presente aqui, que tem toda a condição de ocupar qualquer posto, cargo nesse parlamento, o deputado da Marta Rocha, vai presidir a Comissão de Servidores Públicos. E essa conversa foi fluindo, então é preciso destacar, por óbvio, e agradecer aqui a minha gratidão ao presidente Rodrigo Bacelar, aos colegas que compuseram aquela base ali, depois, posteriormente, Filipinho, Fred, o bloco que nós formamos, que hoje é a segunda maior bancada da Casa, não houve nenhum momento de discórdia ou de disputa por ocupação do espaço. Eu tive também, diferente do que a mídia relatou muitas vezes, que eu era um nome rejeitado por parcela da esquerda, considero que isso seja uma falácia, porque o meu trato sempre foi muito duro no embate ideológico dentro do plenário, mas na composição e no funcionamento das comissões temáticas, sempre foi absolutamente técnico e cordial. O deputado Luiz Paulo presidiu, talvez, a comissão, da CPI mais importante da última legislatura, que foi a CPI da dívida pública, e eu tive a honra, sob a presidência do deputado Luiz Paulo, de ter sido eleito, por todos os colegas, a maioria de partidos da esquerda, ter sido eleito relator. E a comissão fez um brilhante trabalho, e o relatório, aprovado por unanimidade, teve ali escrito a muitas mãos, e teve texto dos diferentes deputados, do PT, do PSOL, então também considero uma falácia, porque a convivência é absolutamente harmoniosa e será absolutamente técnica. Então, dito isso, que eu considero fundamental, até para botar uma pau de cal nessa discórdia de uma vez por todas, fico muito satisfeito com a composição que foi estabelecida, por seus critérios, que não dizem respeito a mim, mas pela apresentação dos partidos, pela indicação partidária, e faço menção, como já fiz anteriormente, ao doutor Serginho como presidente, absolutamente qualificado, operador de direito, uma ampla experiência como gestor público no Poder Executivo, procurador de município que foi, diferentes municípios. Faço uma menção honrosa, por óbvio, ao Fred Pacheco, que não é só a figura do Fred Pacheco, traz aqui consigo um dos maiores presidentes da CCJ nessa casa, que foi o meu amigo, meu irmão, hoje conselheiro do TCE, Márcio Pacheco, um brilhante presidente da CCJ, e tive a honra de atuar com ele como membro titular. Uma composição absolutamente heterogênea, um partido que merece o respeito pelo que representa no cenário nacional, apesar de no plenário ou na vida como cidadão discordarmos, mas tudo que o PT representa, e hoje uma deputada que não é novata, parlamentar da cidade de Niterói, com ampla experiência, mas que representa justamente essa composição heterogênea da comissão. Então, muita honra ter a vossa excelência conosco. Deputada Célia, da mesma forma, com toda a experiência, com a municipalidade tão latente por conta da tua região. Saudação sempre ao nosso querido prefeito, deputado, Fernando Jordão. Felipinho Rabes, com toda a experiência também do parlamento, vereador experimentado, municipalista, representante de uma região tão importante para o Rio de Janeiro, com toda a experiência no parlamento. Deputado Cozolino, com a experiência municipalista também, exatamente como o Fred traz a memória de um grande deputado dessa casa, Renato Cozolino. Delaroli, da mesma forma, traz à memória um grande parlamentar, prefeito, toda a sua experiência como gestor municipal. Alain traz toda a bagagem de voto que traz, expressiva votação, assumindo uma comissão importante na casa. Ou seja, a representação não é de amadores, até porque todos que estão aqui estão pelo voto popular, mas todos que estão aqui, me perdoando a coloquialidade e a metáfora utilizada, mas todo mundo tem pedigree, e todo mundo traz uma história que é altamente compatível com o vigor e com o tamanho dessa comissão. Então, quero deixar claro, fui questionado pela imprensa ao longo dessa semana, como seria a condução na CCJ e se traríamos para aqui disputas ideológicas. O deputado Luiz Paulo é testemunha, o deputado Mink, que todos os meus momentos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, jamais trouxe discussão ideológica para dentro da comissão. A gente faz a avaliação, não de mérito, mas a avaliação de forma, se o projeto é constitucional, se é legal, se já existe um projeto anterior, versando sobre a mesma matéria. Tudo que a CCJ define tem um aspecto eminentemente técnico. Não perco com isso também a minha força de mandato. Eu sei que sou considerado e tenho consciência disso um dos deputados mais atuantes e defensores de uma pauta que me elegeram em 2018, que me reelegeram em 2022, então não abro mão disso e não abrirei. Ou seja, as discussões no plenário serão e continuarão sendo muito duras, mas no âmbito da CCJ serão exclusivamente técnicas. Então, dito isso, com muito orgulho, com a presença de todos, vou passar a palavra um a um, mas a partir daí também a gente definir algumas regras, porque hoje já tem, na sessão plenária, projeto que carece do parecer da CCJ. De antemão, falo que, numa perspectiva, conversando com a Procuradoria da Casa, com a nova presidência, é que a gente tente trabalhar de modo a evitar ao máximo o número de pareceres orais em plenário, porque isso diminui a comissão. Se a gente passa da parecer em plenário, diminui a riqueza do debate, e quanto mais debates fizermos aqui e levarmos a pauta do plenário, submetermos ao plenário os projetos já saneados, dialogados, resolvidos, discutidos, é melhor para todos os deputados, para todas as comissões, fortalece o trabalho das comissões, tal qual acontece, Delaroli, no Congresso Nacional. As comissões têm um vigor e têm uma força, e os projetos, quando vão para a sessão plenária, eles já vão mais saneados do que estavam indo aqui. Então, diante disso, muito obrigado pela confiança de todos, muito obrigado ao presidente Rodrigo Bacelar, muito obrigado ao governador Cláudio Castro, a gente sabe da independência, da harmonia dos poderes, o governador não é o eleitor, nem é ele quem escolhe nenhum imposto do parlamento, mas somos políticos, e a gente sabe da interlocução, que é tradicional e permanente, de uma base governista sólida, graças à vitória expressiva do governador Cláudio Castro, recordista, campeão de votos, com 5 milhões de votos, obviamente, acabou por eleger também uma base muito sólida de dois terços da casa. Então, é natural, como figura pública, chefe do Poder Executivo, que esse diálogo de uma potencial composição da CCJ seja objeto de conversa, de análise, de discussão, também pelo Poder Executivo, assim como pelo Poder Judiciário. Recentemente, a gente esteve na posse do novo presidente do Tribunal de Justiça, e esse assunto também era recorrente dentre os desembargadores, haja vista que é uma comissão que interage com os demais poderes do Estado. Então, agradecer o carinho, a confiança do presidente Rodrigo Bacelar, do governador Cláudio Castro, de todos os colegas, independente da posição ideológica e do partido ao qual estão filiados, e a todos aqueles que tenham convicção, farão da CCJ o tamanho e a importância que a comissão merece. Muito obrigado a todos. Passar a palavra... Falar agora, presidente. Passar a palavra para o vice-presidente, meu amigo, líder do governo, doutor Serginho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Iniciar a minha fala parabenizando o deputado Rodrigo Amorim pela presidência da CCJ. Quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, na pessoa do nosso decano, deputado Luiz Paulo, que eu tive o prazer de participar na última legislatura desta comissão, e ali muito aprendi com V. Exª, na sua pessoa, cumprimento todos os deputados. Queria me dirigir aos deputados, a todos que nos ouvem nesse momento. primeiro para agradecer a votação com o vice-presidente da comissão, comissão importante, que tem a relevância muito grande para a gente assegurar e garantir o mandato e as prerrogativas de cada parlamentar dessa casa. presidente Rodrigo Amorim definiu bem aqui que trabalhará a presidência num aspecto técnico, e eu reafirmando isso, Rodrigo, você terá meu integral apoio na condição dos trabalhos aqui, sobretudo respeitando, independentemente de qualquer posição ideológica dos deputados, a necessidade da gente assegurar que todos consigam exercer em plenitude aquilo que é sagrado, que é o mandato. Então, a CCJ pode, pode sim, a presidência atrapalhar a execução de um mandato pleno, e o foco aqui, como o Rodrigo Amorim colocou, é a gente realmente tratar a coisa de uma maneira técnica, e mais do que isso. A gente está numa casa política, e muitas vezes, a discussão simplesmente sobre um debate de juridicidade de determinado projeto de lei, ele deve ser sopesado com aspectos políticos também, para que a gente assegure que pautas que sejam importantes e caras ao mandato do parlamentar, a representatividade daquele parlamentar, chegue ao plenário. Então, aqui a gente faz uma discussão técnica e miscuída também, com pautas políticas que a gente tem que respeitar. Dessa forma, eu queria só me colocar à disposição de todos os parlamentares integrantes da CCJ, sobretudo, do nosso presidente eleito, Rodrigo Amorim, para que a gente fortaleça cada vez mais o parlamento fluminense através do exercício das funções desta Comissão de Constituição e Justiça. Fico muito honrado de assumir esse cargo na vice-presidência, sou aqui mais um colaborador ser o presidente e de cada parlamentar para que a gente consiga desempenhar em plenitude o mandato de cada um. Deus abençoe a todos nós, muito obrigado a todos. Obrigado. Passa a palavra à deputada Verônica. Obrigado. Primeiro, parabenizar aqui o deputado Rodrigo Amorim, o deputado doutor Serginho, pela eleição para presidente e vice-presidente da, certamente, comissão mais importante da Casa. Evidente que todas as comissões são importantes, mas essa, de fato, do ponto de vista estratégico, ela tem que ter transversalidade com todas as outras, é a que busca dar legalidade a tudo que é produzido na Casa Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é uma das casas legislativas mais produtivas do Brasil. Então, a gente imaginar que nós temos aqui 70 deputados e deputadas que trabalham diuturnamente na produção legislativa para melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado. Então, a gente tem uma casa que produz muito e, certamente, o fruto do nosso trabalho, que é a produção legislativa, vai ter na Comissão de Constituição e Justiça uma resposta para essa demanda que a gente vai produzir ao longo do nosso período legislativo aqui de quatro anos. Eu estou muito feliz de poder fazer parte aqui junto com os colegas parlamentares. tive três mandatos de vereadora lá na cidade de Niterói e lá a gente pôde produzir também na Casa Legislativa e dentro da CCJ, responder bem às demandas que eram apresentadas. Muito importante isso que o presidente Rodrigo Amorim falou. A CCJ talvez seja uma das casas que mais ensina pedagogicamente ao parlamentar, porque ali você vai analisar a constitucionalidade, a legalidade, e não é a questão ideológica que pesa, é a legalidade que pesa e é assim que a gente vai analisar tudo que for produzido na Casa Legislativa e vamos responder a contento. Obrigada. Obrigada, deputada. Essa palavra é o deputado Fred Pacheco. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Rodrigo Amorim, deputado, doutor Serginho, pela vice-presidência. Então, eu quero primeiro parabenizar os dois por esse momento. Muito me honra, presidente, em fazer parte desta comissão. Também, na pessoa do deputado Luiz Paulo, eu queria cumprimentar todos os deputados que comigo farão parte desta comissão. E a todos presentes também, aqueles que também nos acompanham pela TV Alerj. Presidente, o senhor disse bem sobre o legado que foi deixado pelo meu irmão Márcio. Márcio, um profissional do direito, deputado por três mandatos nessa casa, que foi presidente da CCJ e pude, então, acompanhar de perto as vitórias e as agonias de presidir uma comissão tão importante como essa, num momento onde o Rio de Janeiro passava por dificuldades e e ele, então, pode nos ensinar muito. Hoje, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, me dá essa alegria de, de fato, vivenciar, agora, no meu primeiro mandato, esta experiência de poder estar, então, exercendo também aquilo que aprendi durante a minha formação, que também é do direito. Mas eu trabalhei no setor privado durante muitos anos e ali aprendi a força do trabalho e do estudo e o que, de fato, pode mudar a vida das pessoas de maneira tão prática. Mas nunca havia percebido de maneira tão concreta como a vida das pessoas pode ser movimentada claramente quando nós temos a capacidade de exercer a lei, a ordem, através do poder público. Então, hoje, exercendo o meu primeiro mandato e tendo a possibilidade honrosa de estar aqui nesta, que é, com certeza, a comissão mais importante desta casa, eu me sinto responsável em trazer este legado, mas sim, sobretudo, trazer novas possibilidades para fazer com que, de fato, esta seja uma comissão que ajude o nosso governador Cláudio Castro a fazer o melhor governo que um governador já fez no Rio de Janeiro. Tenho certeza que nós temos essa oportunidade, tenho certeza absoluta que o presidente Bacelar, presidente desta casa legislativa, também terá o nosso total e restrito apoio para que possamos fazer de verdade uma casa de trabalho, de serviço e de entrega à população fluminense. Então, mais uma vez, presidente Rodrigo Amorim, é uma honra para mim poder fazer parte desta comissão, ter a tua confiança e saiba que tens aqui um amigo, um deputado que vai trabalhar incansavelmente para fazer com que esta comissão seja uma comissão de excelência, que possamos entregar de verdade, e é assim que falávamos na gestão privada, que possamos entregar um serviço de qualidade, um produto de qualidade. e eu sempre fui conduzido pela gestão da excelência na minha vida toda. Eu fiz carreira, como eu disse, no setor privado e era assim. A gestão de excelência faz parte do meu vocabulário e do nosso vocabulário, quando a gente faz, está no meio privado e não pode ser diferente agora. Então, o senhor vai contar comigo nesta atividade também, com toda a minha disponibilidade, gestão, com toda a minha capacidade e disposição, de fato, para entregar o melhor para que o Rio de Janeiro seja cada vez mais pulsante, seja cada vez mais bonito para o povo fluminense. Parabéns mais uma vez, presidente Rodrigo Amorim, vice-presidente doutor Serginho, muito obrigado, contem comigo. Muito obrigado. Passar a palavra para o... Estou seguindo a ordem de publicação. Passar a palavra para o membro efetivo, deputado Felipinho Raves. Pela ordem, presidente, eu queria pedir licença, por gentileza. Eu também sou membro da comissão de saneamento, que acabou coincidindo os horários. Eu vou pedir licença para poder fazer a votação lá e estar junto com o pessoal também da comissão de saneamento. Pois não, deputado. Bem? Com licença. Aproveito a interrupção, deputado Felipinho, se me permite, que há sobre a mesa um ofício do gabinete da liderança do PMDB, da lávra do deputado Rosenberg Reis, senhor secretário da comissão de Constituição e Justiça, sirvo do presente para consignar meu voto favorável no presente deputado Rodrigo Amorim, no vice-presidente deputado doutor Serginho. Antecipo agradecimento, renovando, protege, elevado estima e consideração. A votação é presencial, por óbvio, mas importante registrar e constar na ata aqui o ofício do deputado Rosenberg Reis. Passar a palavra ao deputado Felipinho Reis. Queria desejar uma boa tarde a todos, parabenizar o nosso Rodrigo Amorim, nosso deputado presidente dessa comissão, doutor Serginho, nosso vice-presidente, cumprimentar toda a imprensa, todo o público presente, dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande fazer parte dessa comissão, como já foi falado, é a comissão mais importante dessa casa, respeitando todas as outras. eu, no meu primeiro mandato, tenho sim uma experiência como vereador de Nova Iguaçu, fui presidente da Câmara, mais novo da história da cidade, e hoje estou aqui para somar, para ajudar a conduzir essa comissão da melhor forma, a gente julgando todos os projetos da melhor forma, e dizer que podem contar comigo, e vamos trabalhar juntos aí nesses dois anos aí nessa comissão para a gente ajudar o nosso Estado, ajudar o nosso povo fluminense. Obrigado, deputado Felipinho Raves. Passar a palavra para o deputado Cozolino. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhor, agora vice-presidente eleito aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Eu parabenizo vossas excelências por alcançar aqui dentro da Assembleia Legislativa duas posições de destaque importantes para nós que com tanto carinho e com tanta dedicação seguimos o nosso mandato, alguns há mais tempo, outros como eu, meu amigo Felipinho aqui chegando agora, mas com toda certeza, deputado Delarole, que deputado Alain, com a vontade de acertar, porque é isso que a população do Estado do Rio de Janeiro espera de nós. Eu também gostaria de agradecer ao meu partido, União Brasil, pela indicação para compor como membro efetivo uma vaga na Comissão de Constituição e Justiça e agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar pela designação por reconhecer que eu posso dar a essa casa ao processo legislativo uma contribuição. e eu tenho visto os deputados falando e é normal quando a gente escuta dizer sobre Constituição, sobre Comissão de Constituição e Justiça na imprensa, a respeito da importância do poderio que tem essa comissão. Mas, devemos lembrar também, senhor presidente, sobre as funções que a Comissão de Constituição e Justiça tem para resguardar o Parlamento. Nós vivemos diariamente uma tensão entre democracia e constitucionalismo. São o constitucionalismo um fenômeno e a democracia um regime de governo que, por várias vezes, eles se chocam. O constitucionalismo porque ele resguarda direitos, direitos que não podem ser ultrajados nem nos momentos em que a maioria seja tão sólida a ponto de não lhes retirar a condição de fundamentalidade que eles têm. E nós, aqui, compondo essa comissão, nós temos o dever com este Parlamento de fazer com que essa casa seja ainda mais respeitada. Porque a Assembleia Legislativa não pode simplesmente editar normas inconstitucionais. São normas inválidas. São normas que depois, com repristinação, com declaração de incondicionalidade, elas vão derrubar a moral e o crédito deste Parlamento. E, além disso, também a responsabilidade com a vida dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, que são, obviamente, por força constitucional, obrigados apenas quando há edição de lei. E nós, quando editamos essas leis, deputado Delaroli, nós temos que ter a responsabilidade em saber que nós aqui estamos fazendo o melhor. Nós aqui estamos fazendo o correto. Estamos seguindo as regras do jogo. Porque, para haver progresso, é preciso que seja feito com ordenamento. Então, eu agradeço a todos pela atenção e me coloco aqui à disposição para fazer, junto com meus pares, o melhor trabalho possível aqui nesta comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Cusolino, pelas palavras. Passar a palavra para outro membro titular da comissão, deputado Delaroli. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meu vice-presidente, doutor Serginho. Eu estou muito honrado em participar da comissão mais importante dessa casa, ainda mais ao lado de deputados que eu acompanho do trabalho e que admirei muito com o caso do doutor Serginho, o caso do mandato do seu presidente também, deputado dos Paulo. Então, o primeiro mandato eu fico muito feliz em poder participar dessa comissão, ainda mais com o meu presidente Rodrigo Amorim, que foi um dos deputados que eu mais me identifiquei nessa casa, que ele é um cara igual a mim, ele fala o que pensa. Então, eu estou muito feliz e muito honrado pela escolha do meu nome a participar ao lado dos senhores aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passar a palavra para a deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Felicitar, em primeiro lugar, a eleição do presidente deputado Rodrigo Amorim, do vice-presidente doutor Serginho, de uma comissão das mais importantes desta casa. Cada um dos deputados e deputada Verônica que me antecederam na fala traduzem aquilo que nós temos enquanto sentimento da importância dos trabalhos que serão desenvolvidos e que sempre foram desenvolvidos através da CCJ. Um trabalho que também dialoga muito com aquilo que eu sempre defendi no meu mandato, que é o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro, porque não é sem razão de que muitos investidores deixam de se estabelecer no nosso Estado alegando insegurança jurídica. Tenho certeza que essa nova formação, assim como aquelas que antecederam ao trabalho que ora se instala nesta casa, também deram uma importante contribuição para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, estabelecendo leis que sejam correspondentes a tudo aquilo que a nossa Constituição Federal e Estadual dispõe, para que nós possamos, de fato, através dessa produção legislativa, garantir uma segurança jurídica para o nosso Estado, uma segurança jurídica para o nosso governador, Cláudio Castro, para que o Estado do Rio de Janeiro possa crescer cada vez mais. Então, faço também minhas palavras, aquelas palavras já proferidas pelos deputados que me antecederam, dizer que também me sinto muito honrada e feliz por fazer parte desta comissão, como membro suplente, tenho certeza que vou poder também contribuir nas reuniões e debates que se estabelecerão daqui por diante. Então, felicito a todos e que todos tenham um excelente trabalho daqui para frente. Obrigado, deputada Célia. Passar a palavra para o decano dessa casa e dessa comissão, que eu tive a honra de atuar nessa comissão e outras tantas sobre a presidência e ao lado do deputado Luiz Paulo, que como bem destacou o vice-presidente e o deputado doutor Serginho, é sempre grande aprendizagem para todos nós e muito contribuiu para a consolidação e para tudo que eu tenho feito e produzido no meu mandato. É uma honra estar do lado de vossa excelência mais uma vez, deputado Luiz Paulo. Muito obrigado, deputado. Rodrigo Amuri. Queria cumprimentar todas as deputadas e deputados presentes aqui na reunião de instalação da Comissão de Constituição e Justiça. Felipinho, eu também acho que essa é uma das comissões mais relevantes de qualquer casa legislativa, inclusive da Assembleia, porque é a porta de entrada de todos os projetos de lei, quer seja de origem do Parlamento, quer seja de origem do Executivo. E, evidentemente, como disse bem a deputada Mônica... Verônica. Desculpe. É saudade da deputada Mônica Francisco. Mas é verdade, Verônica. Mas a Verônica daqui a 30 dias ocupará no meu coração o lugar da Mônica. Tomara que a deputada Mônica não esteja ouvindo o deputado Luiz Paulo. Sim, mas o lugar não tanto direito, mas no esquerdo continua. mas desculpe. Imagina. Desculpe. Mas ela tem, acho que fala que frisou isso, absoluta razão, que uma das coisas importantes da CCJ é que faz com que o deputado seja polivalente. Porque você vai dar para mecer sobre constitucionalidade dos temas mais variados possíveis. Então você se torna aquilo que também é desejo de um parlamentar num generalista assinalar essa importância. Tanto é que é uma das comissões mais disputadas nessa casa e sempre o foi. E sempre o foi. Não é à toa que apesar de ter cinco mandatos eu nunca fui presidente da CCJ. Porque nunca fui da base majoritária. Eu estou citando isso, para em seguida dizer o seguinte, eu sou membro suplente. Se fosse membro titular, eu votaria no Rodrigo Amorim e no doutor Serginho. Votaria em ambos. Por diversos motivos. Por serem advogados experientes. Por serem mandatos que também já guardam experiência, independente dos caminhos da vida em secretarias, vereâncias, etc. E porque tive oportunidade de já, em diversas comissões, inclusive aqui na CCJ, trabalhar com ambos. então é uma escolha muito justa e correta. Além do mais, doutor Serginho pertence ao partido de maior bancada, 17 parlamentares, teria direito a dois membros na CCJ, doutor Serginho sabe fazer essas contas muito bem, deputado Rodrigo Amorim pertence a um bloco de 13, teria direito a um membro nessa CCJ, e daí vão as proporcionalidades. Depois viria o PT com o PC do B com um membro, depois, não antes do PT não, antes do PT veio a União Brasil com oito, 08 é um membro, depois o PT com o PC do B 7 é um membro, oito, a Federação 8, a Federação 8, então, mas dá um do mesmo jeito, mesmo sozinho daria um do mesmo jeito, aí já empatada na segunda vaga com o PL que estaria com o PC de 1,7 e aí novamente viria o PL indicando o segundo. Eu estou só demonstrando como é que se faz essas contas. E aí viria o meu partido com seis. e posteriormente um partido de cinco, depois um partido de quatro, aí já para a suplência porque acabou sete, aí na segunda suplência voltava a União Brasil porque deu zero três de sobra. Então, eu estou fazendo esse registro porque aqui a Comissão de Constituição e Justiça, eu absolutamente favorável pela sua eleição. Estou aqui declarando o voto em você, estou declarando o voto no nosso doutor Serginho. Sei que a responsabilidade de distribuição das posições nas comissões permanentes não é do presidente. A tradição da casa diz que quando você publica a lista dos membros, o primeiro colocado na lista é o presidente e o segundo o vice-presidente. apesar do que vale mesmo é o crivo da votação que aqui foi feita e 99% das vezes todo mundo segue isso porque é a harmonia da casa. Mas a CCJ não está guardando a proporcionalidade. Volto a dizer, não é questão de vossa excelência nem de vossa excelência. Que seja a proporcionalidade na permanente, nos membros permanentes, que seja a proporcionalidade nos membros suplentes. Mas eu estarei aqui como suplente, muitas vezes um titular falta, a gente estará aqui substituindo e continuarei a lutar aqui pelos princípios que eu acho que a CCJ deve ter. A Assembleia Legislativa tem como principal função no meu entendimento entre as suas quatro grandes funções, fazer o controle externo da administração pública. Então, se a sua principal função é esta, também é, também são as funções de todas as comissões. O particular subordina o geral. O parlamento fluminense, como o nome diz, é uma casa política. Então, não tem comissão nessa casa que seja eminentemente técnica. É claro, você, para tomar a posição política, você busca um embasamento técnico. Se não tiver um embasamento técnico, a decisão política fica no ar, fica frouxa. O desejável é que tenha um embasamento técnico, mas é uma casa política. Eu estou já explicando isso para que, lá na frente, a gente não tenha que verificar que a CCJ aprovou um projeto autorizativo e que tem já decisão no TJ que o projeto autorizativo não corta o vício. mas tem uma emenda constitucional e inconstitucional da casa do deputado Paulo Ramos dizendo que a sanção corta o vício. E a gente também não esquecer que a CCJ ela toma a primeira decisão importante e depois o plenário vai referendar ou não. Eu já tive projeto aqui aprovado na CCJ por unanimidade e a maioria no plenário rejeitou e foi arquivo e ponto final. O plenário é sempre soberano. Além do mais, um projeto que a gente aprova ele vai à sanção do governador que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Se vetar, volta para casa e cabe novamente a gente decidir se mantém o veto ou derruba o veto mesmo que seja parcialmente. Estou dizendo isso para mostrar o peso da CCJ. Porque uma decisão da CCJ também muito fora do padrão gera depois de muitas frustrações adiante. Isso também é realidade. Tem que ter um pouco de bom senso e mediação. Mas, tanto o deputado Rodrigo Amorim quanto o deputado doutor Serginho, que vão tocar aqui a presidência vice-presidente da casa, tem essa tarima, tem essa prática, tem esse conhecimento. Desejo a todos os membros o maior sucesso e eu estarei aqui presente muitas vezes para concordar e, na grande maioria das vezes, também para promover alguma discórdia. Muito obrigado. sempre bem-vindo registrar a presença do deputado Flávio Serafini, que esteve conosco aqui enquanto alguns colegas falavam. O deputado Volney Rocha também, esteve conosco aqui em algum momento também, registrar a presença de ambos. Registrar a presença do deputado Rafael Nobre, a quem eu vou passar a palavra agora. Mas, me permito, por amor ao debate e valorizando o exercício, abrir o voto divergente de vossa excelência no que diz respeito à proporcionalidade. Pelo que institui o parágrafo único do artigo 21 do nosso regimento, o bloco recém-constituído tem duas vagas numa comissão de sete. Nas regras, não sou experto em matemática. Aí, meu amigo, eu não vou discutir com vossa excelência porque... Por amor ao debate, eu falei... Mas, porque isto é matemática, não é política. Mas, se eu... Vossa excelência é engenheira, isso é melhor do que eu. Se eu tiver errado, e eu sempre posso errar, seria dois e dois. Perfeito. Dois e dois dá quatro. Com o PT, cinco, com a União Brasil, seis. Tem sete. Cadê a proporcionalidade? Presidente... O artigo 21 também tem uma posta dizendo sempre que é impossível. Não é o 21, não. Não é o 21. Pedi licença para me retirar porque eu vou fazer parte da instalação de outra comissão. É o 24, é o 24 com eles. De qualquer forma, é só porque o meu mestre... Mas a CCJ não proíbe da gente protestar, né? O meu mestre nessa casa, nessa casa e nessa comissão, me ensinou a abrir a divergência sempre. Sim. Eu não poderia deixar de exercitar aqui e registrar. Não, eu não estou fazendo. Eu só fiz o registro. A matemática foi arranhada. Presidente, vou pedir para me retirar porque está no último minuto para tirar a foto oficial lá embaixo. Obrigado. Agradeço a vossa excelência, a confiança e a presença. Deputado Rafael Nome. Boa tarde a todos. Pedi só aos colegas só mais alguns minutos após a palavra do deputado Rafael Nome para a gente deliberar algumas questões de procedimento já para a próxima reunião. Seria muito sucinto. Obrigado, deputado. Primeiro dizer que eu me sinto honrado de fazer parte dessa legislatura aqui, nosso primeiro mandato. Me sinto honrado de poder fazer parte da comissão de educação como membro. E a gente está aqui para somar, com certeza. Tenho uns colegas aqui mais antigos. Tive dois mandatos de vereador no município de Nilópolis como presidente da Câmara. E eu estou aqui para a gente poder troca de ideia, troca de opinião, troca de experiência e estou aqui para aprender e poder somar o que for bom. O Estado do Rio e o Rio de Janeiro pode contar comigo. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado pela presença. Sempre muito bem-vinda, muito do zon. Falava antes de vossa excelência chegar que usei a metáfora, o abusão da coloquialidade e da intimidade com os colegas. E todos os deputados aqui presentes têm pedigree. Sejam aqueles que estão chegando no primeiro mandato, mas assim como vossa excelência, deputado Filipinho Raves, presidente de câmaras importantes, outros colegas parlamentares que trazem consigo a força do mandato dos seus sobrenomes, da atuação do deputado Renato Cozolino e aqui o deputado Vinícius Cozolino, o deputado Fred Pacheco, Márcio Pacheco, o deputado Delaroli com o nosso prefeito e deputado federal, Delaroli, também. Então, muito honra essa participação e fico muito feliz com a presença de vossa excelência aqui. Obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Bem, eu me permito aqui avançar no sentido de, como foi dito, a gente já tem hoje em pauta projetos que dependem, carecem de parecer da ACCJ, há uma perspectiva de alinhamento com a presidência, com a procuradoria da casa e com as demais comissões, no sentido de a gente levar a plenária, submeter a plenária os projetos mais saneados possíveis, claro que isso não vai ser sempre, mas isso exige da comissão um trabalho árduo e intenso. Por força da tradição, há muitos mandatos aqui, há muitas legislaturas aqui, a ACCJ faz as reuniões às quartas-feiras. Então, o primeiro item que eu coloco aqui para a deliberação de todos é para que possamos manter essa data de reuniões presenciais, claro que a Assembleia ainda flexibiliza no plenário a presença online remota, mas pela tipicidade do que se discute aqui, é importante essa interação e a presença física para enriquecimento dos debates. O trabalho com as assessorias também é fundamental, ao meu ver, salvo o melhor juízo, acho que perde qualidade o trabalho da comissão de forma remota. Então, a minha sugestão é no sentido de que, também obedecendo o regimento que a presidência dos trabalhos pode estabelecer regras de funcionamento da comissão, claro, não contrariando o que está disposto no regimento, mas essas regras próprias não só das datas de funcionamento, mas também para que a gente possa adotar a forma presencial. A outra questão é referente ao horário, habitualmente as reuniões são às quartas-feiras, às 11 horas, então acredito que possa manter, se alguém quiser antecipar, tinha até alguns colegas ontem falando em antecipar o horário, mas acredito que, sobretudo para os que vêm de mais distante, às 11 horas é um horário palatável, não é, doutor Serginho? A gente possa iniciar às 11 horas. A outra questão que foi instituída ainda na presidência do deputado Márcio Pacheco é um regramento que está disposto também no regimento, no artigo 42, que é a questão das ausências. Ausências, cinco ausências não justificadas, isso é regra regimental, são motivo de comunicação da presidência da comissão à presidência da casa que poderá deliberar pela, optar pela exclusão do parlamentar do quadro de membro da comissão. É importante isso, pelo que percebo aqui da característica de todos, todos são muito assíduos, mas a gente já sofreu aqui, deputado Luiz Paulo, com ausências e que, obviamente, atrapalham o funcionamento, a distribuição de processos, então é fundamental que a gente respeite esse regramento também. Há algo que a gente já pratica, que os pedidos de vista são também assegurados no regimento da casa, mas que sejam feitos antes do início da votação. O projeto em discussão, antes de ingressar em votação, é facultado ao parlamentar pedir vista. outra questão é que a gente seja célebre... Pois não, deputado Luiz Paulo. Só uma dúvida... Pois não. Imagina que a reunião tem seis membros titulares. Uma reunião que tenha seis membros titulares, um está ausente. Aí, veja aqui o deputado presente, como o sétimo membro. ele pode pedir vista? Se na próxima outra reunião ele não pode votar, porque ele não vai poder relatar. Só sabe se pode ou não pode. Deputado, eu vou encaminhar aqui, claro que a decisão é colegiada, eu vou botar em votação as regras que estou apresentando como proposta. Já aconteceu isso. Mas, me permitam aqui adotar um regramento que nós fizemos na comissão de orçamento quando eu tive a oportunidade de presidi-la. O deputado suplente que está funcionando como titular naquela ocasião, ele é facultado o pedido de vista já que está funcionando como titular, então naquela sessão, naquele projeto que ele está atuando, é facultado a apresentação o pedido de vista. Por óbvio, o deputado suplente que está acompanhando os trabalhos com a presença dos titulares, fica impossibilitado de pedir vista do projeto que ele não está atuando como titular da comissão. E a outra questão que seria o segundo item, que é complementar ao que a senhora está dizendo, é que sejamos céleres nessa vista e aí possamos estabelecer aqui um critério de uma sessão para que os pedidos de vista não sirvam de engavetamento de processos e eles perdurem por uma eternidade. Deputado Alano, eu passei a palavra para a Vossa Excelência. Eu vou terminar isso aqui, eu vou passar para a Vossa Excelência, você tem a honra de fechar os trabalhos, me perdoe, meu irmão. Eu ainda tenho uma dúvida. Me perdoe, me perdoe, meu irmão. Eu te peguei só... Lembrei antes, peguei o deputado Rafael só como exemplo. É só para a gente fechar essa questão. Olhei para o Spinelli e lembrei de você. Aí o senhor deu vista para ele. Ele estava presente, ele era o sétimo presente. Aí chegou em uma sessão, ele analisou a vista e resolveu apresentar, depois da vista, um voto separado. Ele entrega, evidentemente, à Secretaria da Comissão e na sessão seguinte tem os sete presentes. então, o parecer dele é votado, mas o voto dele não conta. O voto dele não é consignado, mas o parecer é votado. Então, é só para ficar clara a regra do jogo. Perfeito. Ainda que não esteja funcionando na sessão seguinte, a assessoria entrega para a Secretaria de Comissões, respeitando o prazo estabelecido e vai ser deliberado aqui de uma semana e aí o voto dele como membro que funcionava na época é... o voto não, o parecer é lido e o voto naquele momento, naquela sessão, não é registrado como voto. Importante o destaque do deputado Luiz Paulo. A outra questão, já falei aqui da vista, a retirada de pauta, assim como acontece em outras comissões e no próprio plenário, a pedido do autor, a pedido do relator ou pela presidência dos trabalhos, que muitas vezes acaba embolando o horário a gente faz voto em bloco, a presidência do deputado Flávio Serafim, já tinha registrado anteriormente, e aí é também um critério importante que a gente possa estabelecer aqui, que é a retirada de pauta do projeto só pelo autor ou a pedido do relator ou pela presidência da CCJ na condução dos trabalhos. Assim como a inversão de... muitas vezes ocorre o pedido de inversão de pauta também, quando está a presença no início da sessão principalmente para discutir um projeto mais importante ou mais tenso, e aí se pede muitas vezes para inverter, para fazer essa discussão de um projeto que está ao final da pauta, fazê-lo no início, também é facultado o pedido, óbvio, tudo isso antes de entrar em processo de votação propriamente dito. Existe aqui uma tradição também do volume de processos, e aí partindo do pressuposto que o quórum de sete será amplamente respeitado sempre, os deputados serão assidos, se nós fizermos aqui uma conta rápida de cada gabinete, cada deputado apreciar 12 processos por semana, a gente passa a ter um volume considerável de entrega à presidência da casa de processos já saneados durante essas sessões. Então, claro que a gente pode ter exceções a essa regra, mas que a gente parta da perspectiva até para a programação nos seus gabinetes e nas assessorias, que a gente trabalhe com no mínimo 12 processos por semana que serão obviamente encaminhados com antecedência, tem todo um regramento ali de publicação do edital com a devida antecedência e essa integração entre as assessorias, a assessoria da comissão para que a gente possa, claro, receber o relatório com antecedência a ponto de suficientemente hábil para formular um voto divergente ou promover a discussão com mais qualidade. Existe também um critério que eu vivi aqui na CCJ e em outras comissões que era um martírio de suplentes chegando cedo nas audiências para ocupar a vaga porque foi o primeiro suplente a chegar. O presidente André Siliano, por exemplo, sempre cantava para os pareceres orais no plenário a ordem de publicação e eu sugiro que nós estabeleçamos também esse critério de cantar pela ordem de publicação a presença de um suplente ou não estando presente ele assume o lugar da titularidade automaticamente não estando presente canta-se o outro parlamentar e no caso de presente assume a titularidade eu acho que é um critério parecido com o que está sendo adotado na presidência dos trabalhos em plenário e evita essa disputa fraticida de quem acorda mais cedo e chega primeiro e na prática os senhores vão ver que quem é assíduo quem não é quem comparece quem não é e vai funcionar acredito eu da melhor forma possível então feito isso gostaria de colocar em deliberação para os colegas já fazendo aqui a convocação para a próxima reunião após o carnaval na próxima quarta-feira após o carnaval evidentemente excluindo a quarta-feira de cinzas ver que dia é para mim e que a gente já possa distribuir o processo me parece que tem processo já oriundo dessa legislatura um volume grande mais de mil processos já ingressaram nessa legislatura e que a gente possa fazer a distribuição desse volume de processos para os gabinetes de vossas excelências tão logo acredito que amanhã mais tardar e que a gente possa já preparar para a próxima reunião já com os pareceres de vossas excelências para a próxima quarta-feira dia 1º após o carnaval dia 1º de março a nossa sessão aqui passar a palavra agora disse que vossa excelência ia encerrar passar a palavra ao deputado Flávio Serafini e na sequência meu querido irmão Alain suplente dessa comissão para encerrar aqui só me dá licença que eu vou instalar a comissão que vossa excelência pertence funcionarismo público obrigado deputado Luiz Paulo deputado Flávio Serafini boa tarde eu vim na verdade para a instalação da reunião da comissão de educação mas é sempre bem-vindo a CCJ a sua presença e dos votos do pessoal também são muito bem-vindos tínhamos aqui a deputada Mônica que atuava muito bem aqui na comissão obrigado pela presença passar a palavra meu irmão deputado presidente da comissão de educação já foi instalada já não a próxima instalada presidente da comissão de educação Alain parabéns pela votação pela firmeza uma honra estar do lado de vossa excelência tenho certeza que a gente vai produzir muito junto aqui copiando as palavras do deputado Della Aroli foi um dos primeiros que eu me identifiquei assim como Della Aroli também tenho certeza que a sua presença aqui será muito útil proveitosa e que a gente vai fazer muita coisa junto obrigado obrigado presidente desculpe mais uma vez ter alterado a ordem de fala que é isso boa tarde a todos queria cumprimentar o presidente Rodrigo Amorim vice-presidente doutor Serginho pessoas que eu admiro respeito e quero agradecer a confiança de me trazer até aqui claro que é sempre mais difícil falar depois de tantas pessoas habilidosas que já falaram como deputado Luiz Paulo mas eu tenho plena consciência da importância dessa que sem sombrar de dúvidas é a comissão mais importante me sinto preparado para estar aqui para colaborar para entregar resultados ontem ainda nós discutimos lá no plenário com o deputado Luiz Paulo sobre a questão de constitucionalidade de muitas matérias ele mesmo citou aqui agora decisões do STF do STJ e ele fez uma observação muito importante porque às vezes o que tramita ali 80% é político mas faz parte é uma casa política e faz parte também dessa casa da constituição dessa comissão fazer essas observações para que a constitucionalidade seja mais possível respeitada para a gente evitar também grandes volumes e que tenhamos bastante qualidade então para não me estender muito queria agradecer muito a sua confiança presidente e fazer uma menção aqui honrosa também ao presidente Rodrigo Bacelar que também confiou a minha sua palavra e por isso eu estou aqui hoje muito obrigado e boa tarde a todos obrigado meu irmão resta a presença do deputado Felipe Soares então para concluir vou deliberar com os membros da CCJ o que foi proposto a data das reuniões ordinárias para as quartas-feiras às 11 horas após 5 ausências consecutivas injustificadas a reunião o membro perderá o lugar na comissão conforme determina o regramento do regimento artigo 42 parágrafo 1º suplentes não terão direito a pedido de vista salvo na ocasião que estiverem funcionando como membros titulares pedidos de vista só serão vários se feitos antes do início da votação do projeto em referência o retorno do pedido deverá ser o mais breve possível estabeleçamos aqui uma regra de uma sessão da comissão a retirada de pauta só será pedida a pedido do autor só será deferida a pedido do autor a pedido do relator ou pela presidência dos trabalhos os relatores deverão entregar o quantitativo aqui proposto de 12 pareceres e aí que a gente possa estabelecer uma regra também que era a regra que valia anteriormente até as 13 horas das quintas das quintas feiras acompanhados de seus respectivos projetos físicos porque os projetos são físicos o arquivo será enviado simultaneamente para o e-mail da comissão para que se possa vinculá-lo à pauta em caso de falta de um dos membros efetivos a presença de mais de um suplente a critério para direito de voto será a ordem de publicação do ato número 04 de 2023 o que estabelece os membros da comissão e o edital semanal das reuniões da CCJ será enviado para dois e-mails institucionais por gabinete e é importante também criar o grupo como já era habitualmente o grupo de whatsapp não será possível votar através do grupo mas é um canal eficiente de comunicação e que estejam presentes também os assessores diretos dos deputados e também a assessoria da CCJ que vossas excelências vão conhecer dito isso bota em votação esse regramento com base no artigo 54 do regimento interno como voto deputado doutor Serginho presidente voto favorável a gente já começa bem a CCJ é tudo o que que vossa excelência coloca para a deliberação na verdade é uma prerrogativa de decisão exclusiva do presidente da CCJ que compartilha o colegiado começa bem democraticamente então sim aquilo que já era mas a comissão é pesada meu irmão a comissão é pesada se for a força não vai dar certo voto favoravelmente eu acho bem razoável obrigado deputado com o titular deputado Felipinho Raves como vota voto favorável presidente deputado Vinícius Cosolino voto favorável deputado Delaroli favorável presidente deputado Alain funcionando como titular da comissão favorável presidente deputado Fred Pacheco favorável presidente agradeço a todos a presença não posso deixar de mencionar também o último presidente da CCJ nosso querido irmão que certamente estaria aqui nessa comissão atual secretário de governo Chico Machado muito competente presidente da comissão ex-líder de governo que está muito bem representado aqui pelo atual líder de governo doutor Serginho por todos os colegas que tiveram conosco um cara muito atuante firme que não posso deixar de fazer uma menção muito carinhosa registrar a presença do ex-presidente da CCJ que abrilhanta essa finalzinha de sessão deputado Bernardo Ross que presidiu esse colegiado uma honra ter vossa excelência aqui muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio não havendo mais quem queira fazer uso da palavra declaro encerrada a sessão não sem antes convocar e registrar o registro de convocação para a próxima sessão no dia 1º quarta-feira dia 1º de março quarta-feira às 11 horas muito obrigado a todos fiquem com Deus obrigado pela confiança e aí